Então, a partir de 2019 que a Growth começou a te apoiar. Ou ali foi só um início, ou já entrou um patrocínio ali? Ó, tem uma coisa que é bem interessante. Na época, eu tava com o Panain. Ah, o Panain, Ricardo. E ele tinha conseguido uma empresa pra me apoiar. Pra me patrocinar na época. E ao mesmo tempo, a Growth fez o convite pra eu fazer um vídeo. Não foi de patrocínio. Foi pra eu fazer um vídeo pro canal. Pra contar essa história. Pra contar minha história. E o que acontece? Eu fiquei pedido. Putz. Certo. Que era a proposta, de fato. Pelo duvidoso. Que era aparecer num canal que podia dar certo ou não. As pessoas podiam gostar ou não de mim. É. Só que eu optei pelo duvidoso. Na época, mas muito, muito. Eu queria... Na época, eu, assim... Eu... Pendi um pouco pro lado do certo por mim. Só que ao mesmo tempo, eu falei, ó. Quer saber de uma? O cara que me ajudou e... O John é... Ele não era da empresa. Então, ele também... Ele também tava ainda começando e tal. O que eu vou fazer? Eu vou pender pro duvidoso. Porque, de certa forma, se eu conseguir alguma coisa aqui, ele também vai conseguir. Então, eu vou tentar de alguma forma também é... Ajudar quem me ajudou. Então, a gente foi e fez o vídeo. Fez... Contou minha história. A Growth me levou pra Portugal. Quando eu voltei, aí a gente conseguiu os dois assinar uma Growth. Aí sim. Que da hora. Foi em agosto. E, tipo, assim que a gente voltou, a Growth já começou a me apoiar. Também. Sensacional. E quando que você começou esse trabalho com o Panay? Hum... Ó, o Panay foi engraçado porque eu já era muito fã dele. É... Acompanhava o trabalho dele. Brabo, né? É. Eu vi até que isso é uma polêmica aí que falaram que ele não levou os Olímpia. Mano! Caralho, o cara que mais levou os Olímpia. Ele ficou puto, velho! Mas com razão, ele é foda. Porque... Eu vi as postagens e tal, eu vi que, tipo... o pessoal lá falou... Tipo, não foi na maldade, mas não lembrou mesmo. Mas aí ele falou, pô, como não lembrou... Tipo, porra, eu tenho muito atleta que eu levei pro Olímpia. Não, é muito mesmo. Ele soltou a lista. Eu me surpreendi. Eu já sabia que ele levou. Até porque desde a época do Felipe... Todo ano tinha... Começou um, dois, três... Só subindo. É? Esse ano tem nove? É. Sei lá, mano. Sim. É isso, né? Mais ou menos. Eu vi isso aí, mano, eu falei, caralho, mas é bom até que aconteceu. É aquilo. Tudo vem por um motivo. É bom que aconteceu porque hoje todo mundo agora sabe. Exato. Todo mundo sabe que ele é foda. Exatamente. Todo mundo sabe que ele fez história. Quem só conhecia por cima... É, hoje... Ah, não. Ele é um treinador bom. Mas agora... Pela polêmica ele que deu, né? Sabe que ele é muito mais foda do que ele. E aí? Como você conheceu ele? Como que ele começou a se treinar? Eu... Eu, como eu já tinha essa... Eu já admirava bastante. Eu entrei em contato várias vezes com ele. Tentei entrar em contato, mas ele é muito ocupado. Tem muitos trabalhos e tal. Então, sem sucesso no início e tal. E aí, no primeiro campeonato que eu fui, que eu virei pró, eu vi ele e falei com ele. E aí ele falou, pô, é porque é sem muita mensagem e tal. Aí beleza. Mas ficou por isso mesmo. Quando foi em agosto, no campeonato que eu fiz a minha estreia, eu falei que a gente não conseguiu trocar o WhatsApp. Ele falou, ó, faz assim. Pega meu WhatsApp, porque pelo Instagram é impossível. É, eu não vou ver. É foda. Então, você fala comigo e aí a gente vê o que pode fazer. E aí, nesse campeonato, ele... Depois do campeonato, eu falei com ele. Ele falou, ó, eu tava ali embaixo, eu vi você. Vi que você tem um potencial muito grande. Eu tentei ainda lhe ajustar ali, só que você não tava olhando. Tava olhando pra ela, pra uma mulher. É, mas... Ela falava, ah, faz isso. Trava, não sei o quê. E aí eu não vi ninguém, assim, no palco. E aí ele falou, tem que ajustar, mas você não olhou e tal. Mas assim, tem um potencial grande, vamos começar o trabalho. E aí foi quando a gente... Loco. Iniciou. Ficou até quando com ele? Eu fiquei de agosto de 2018 até agosto de 2019, mano. Agosto de 2019. E quando que você começou com o Diogão? E por que a mudança? Isso é curioso também. Então... Estava com um puta treinador e foi com um puta treinador. Diogão, Timonte, bolado demais, né? O que acontece é que, assim, o Panay hoje, ele é muito mais focado nas atletas femininas. É. Então, aos poucos, eu fui percebendo isso e, assim, o trabalho que a gente fez foi incrível. Teve uma evolução gigantesca. Mas eu... Eu fui percebendo isso e, assim, de certa forma, eu agradecia a ele por todo o apoio, pela evolução, pela experiência, por tudo que ele fez, por aprendizado. Mas aí eu resolvi, realmente, vincular. E, assim, não foi... De início, eu ia voltar e me preparar sozinho. Ah, é? De novo? Você falou, putz... Sim. Aí o que aconteceu? Teve o Growth Day. Ah, sim. Foi aqui em São Paulo. Isso. E aí o Diogo estava lá e a gente conversou muito. E, na verdade, o que acontece? Quando eu fechei com o Panayim, o Diogo, ele... A gente já estava tendo um contato e eu lembro que muitos atletas do próprio time Timonte chegavam na minha foto e botavam, ah, vai entrar quanto pro Timonte? Mas ninguém sabia ainda que eu tinha fechado com o Panayim. É, foda. Então, aí ficava nessa e eu, caramba. Dois caras que eu admiro muito, dois caras, mas eu já fechei com um. Então, é difícil, né, mano? Mas tem que tomar a decisão. Aí quando eu saí do Panayim, eu fiquei naquela. Caramba, eu acho que ele nem vai querer mais... Tipo, o Diogo. Eu acho que ele nem... Não vai querer mais, assim. Deve ter ficado chateado e não. A gente conversou. Ele falou, a gente... Eu já acompanho você, vejo muito potencial em você, então, se você quiser, a gente pode começar esse trabalho e tal. Eu falei, caramba, assim... Pô, eu vejo que você faz um trabalho foda com o pessoal e realmente traz uma evolução muito grande. Tem uma experiência muito grande de vários treinadores também. E eu me surpreendi quando a gente fechou. em outubro. Só que a gente só conseguiu realmente iniciar o trabalho em janeiro. Nossa. É, porque condições. Mesma coisa. Entendi. Ele mandou uma listinha lá que não tinha como. É, na verdade, tipo assim... É. Basicamente. Sim. Sim.